Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival 24 e 25 de março em TAPES. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br meu ingresso. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, para atender a uma ocorrência de ataque de abelhas na rua General Osório no loteamento Sônima em TAPES. Conforme informações, um cavalo foi atacado pelo enxame e ficou caído no chão devido aos ferimentos. A secretária de Meio Ambiente, Feridiana Rodel, juntamente com o veterinário, foram até o local. Mesmo com toda a rapidez no atendimento, o animal não resistiu e morreu no local. Legenda por Sônia Ruberti